O maior pedaço do bife ancho, orro de bife e shimeji na manteiga, o sakei shoyu. Hoje eu vou grelhar orro de bife, que pra quem não sabe é a maior parte do bife ancho, aquela que fica bem no centro dele. É um corte muito tradicional dos restaurantes argentinos e uruguaios, que eu particularmente gosto muito de comer ele sozinho, sem aquela capa que a gente chama de sobrancelha, que eu já mostrei pra você outras vezes. E pra acompanhar ele eu vou fazer um shimeji preto, puxado na manteiga, com sakei culinário e shoyu. Como eu tenho aqui uma peça inteira de bife ancho, eu não vou tirar a capa dele inteira pra depois porcionar o orro de bife. Eu vou tirar dois steaks com eles juntos, aí depois eu separo. E a peça que sobrar eu guardo pra uma outra receita. Depois eu tiro a capa dele desse jeito aqui. Faço um toalete na carne pra tirar o excesso de gordura. Cogumelos pra mim são os melhores acompanhamentos pro churrasco. E o shimeji preto tem um sabor muito especial, principalmente quando uso os ingredientes que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas antes de colocar eles na panela, eu vou soltar eles um pouco pra não irem com pedaços muito grandes. E pra separar eles, você faz com a mão mesmo. E você solta do tamanho que você quiser. Eu não gosto de deixar eles muito pequenos, porque depois eles vão murchar na panela. Tiro a primeira folha de óleo poró. Depois eu corto ao meio, porque ele tá bem grosso. Gengibre. Eu tiro a casca, depois eu ralo um pouquinho. Eu vou começar pelo shimeji, porque depois de pronto eu posso deixar ele reservado. Até mesmo porque o orro de bife é bem pequeno, então ele vai grelhar bem rápido. Eu ligo o fogão e já entro com a manteiga. Deixo ela derreter. Mas antes dela começar a fritar, eu já coloco o shimeji, porque é mais fácil dele absorver bem a manteiga. Quando o shimeji começar a murchar, eu entro com o alho poró. Refogo mais um pouco. Aí eu entro com o saque culinário. Deixo evaporar bem o álcool e ele absorver bem o sabor. E coloco o shoyu. Depois, o gengibre ralado. O shimeji já tá pronto. Agora eu vou acender a minha 201, que eu já deixei com água na bandeja pra não fazer fumaça. E vou grelhar a carne. Trabalho bem eles na grelha, pra pegar o mesmo calor de todos os lados. Viro as carnes. E agora que tá tudo pronto, eu vou montar meu prato e provar pra ver como é que ficou. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.